O que é isso? Ficar lá embaixo. Onde vai estar o loot bombo? Vou ficar lá embaixo. Ah não, você fez isso não. Parece que na minha frente eu tenho que sair até por debaixo. O que é isso? Nós estamos todos dentro da rua. A primeira vez. A melhor forma. A melhor forma. A melhor forma. A melhor forma. A cor dourada que eu não to vendo. Olha o cara ai. A melhor forma. A melhor forma. A melhor forma. A melhor forma. Reloadado. Eu to chegando. Calma, calma. Olha o Seer ta vindo para cuidar. Atrás do muro aqui. Daniel quer soltar. Matou a única. Uhum. Uhum. Oh yeah, vai estar vendo a eliminatão. Uh, 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 uh. Opa? Tem aqui de mal para nós. A partida já começou boa. Isso, confia-se. Agora procura a carinha, ela deve ver. Agora procura a carinha. Cuidado, coloque a carinha de cuidadoso. Cuidado, coloque a carinha de cuidadoso. Obrigado. Vamos lá. Agora procura o sangue. Já procura o sangue. Agora procura o sangue. Vem e pegue seu bairro, é só um sucesso aqui. Obrigado. Eu gosto da sensação dessa bomba, vamos lá. Tô chegando. Aqui tem treta, viu? Tinha, olha, tinha, olha, tinha, 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 tinha. Eu tenho você, agora continue indo. Acabou a treta. Acabou não. Acabou não. Acabou. Esse cara tá correndo, né? Foda. A minha é reta aqui, ó. Ah, meu Deus. Como que não pegou nem o tiro meu, velho? Traço de popô, né? Fica pra cá. Fina aí pra ele atrás, ó. É que ele potei aqui, né? Vem pra casa aqui. O cara é comigo, o cara é comigo. O cara é comigo. O cara é aí? O cara é comigo. Tá lá em cima da casa, desceu. Caiu, desceu. Pulou. Tá healando. Correndo atrás da pedra aqui. Oh, tem cara aqui, ó. Vai pegar a costa de vocês, ó. Do lado! Pela, ame esse bicho. Tem shield. Ah, errada. Até nas costas, até nas costas. Fala, sei lá. Droga. Tá chegando, tá chegando aí, man. Oh. Tratou. Derrubei pra caralha aqui ali. Derrubei. Mano, eu não sei como é que eu tô a ouvir Mata aí Eu não sei como é que eu tô a ouvir, velho Vocês tem que ver o vídeo depois Pera aqui, não, para aqui Segura aí, segura aí Vou recuar pra você É só o amiguinho deles aí Olha o tirinho, olha o tirinho Opa O pedaço de bicho O magata tá fudido Esse, eu vou pegar Reloading Payswap, payswap Quebrado ali, né Deu bem Espera comigo Dá um tiro aqui dali, dá um tiro Vai morrer Outro squad, o squad chegando, o squad chegando Quebrei Mata a loba, ai Cara, ele mata a bunda Tá comigo, tá comigo, tá comigo pra caralho Garrubei Boa É mais ainda Deixa eu ver É mais ainda Tem uma outra de loba aqui atrás, não? Me colar Me colar Me colar Me colar Quero Lvl 3 Láser Lvl 2 Lvl 2 Obrigado Eu estou Eu estou Vamos 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 Aqui. Pronto. Não tem nem um cheio por aqui, mano. Eu passei bem. Eu passei. Falei. Falei, ó. Essa é a tua... Vai lá, cara. Pra mim tá de boa. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Falei. 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 Vai ocorrer, ah não, ele ficou por lá não, por lá, fica lá, ia estar na parte direita aqui, um grande tiro pra cá, acho que é o meu portalzinho aqui, bem de boa, cadê esse filha da mãe? Fala que daqui a pouco começa a toleta. E assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lela 3, para mais raio danelsa, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Lela, com sério, comenta o núcleo, comenta o núcleo que eu vou aparecer lá... E aí, agora vamos lá, vamos lá. É o objetivo ali, vamos lá, é o objetivo lá. e agora se aproximar um pouco mais e a atenção e o replicator é um cara atrás passando a antena aqui também tem um quadro atirando neles e o restar ainda e o friki o que é uma venda de aqui pegar a grau e o binho aqui ó e voltando para cá estão recuando que tem que tem dois espalhos quebrei, 31 tô recuando pra vocês nossa tomei ai que lá longe que slow quebrei, quebrei o patch aqui calma, tomei gelando e recuou sacanagem mano calma, calma, segura eu to recuando pra cá segura vem pra cá vamo pra cá calma ai, calma ai tá fudido aqui minha 8 tá quase pronta consegue vir pegando? eu toque aquele tá indo pode saber que eu toquei daqui de trás nossa fudeu atira na ult quebrei, quebrei, quebrei pulou, pulou ai vou ter que fightar agora quebrei ela nossa to muito na merda vai né ah aqui ó, na esquerda e nós estamos na outra venda Da pra relar aqui, da pra relar aqui ó, tô aqui. Ai droga, mano tem cara bem ali ó, lá na PQP mano. Não, não, sorry, sorry. Tão puxando aqui ó, tá puxando aqui ó. Tão puxando aqui ó. Tão puxando aqui dentro. Caramba ó, tem um squad muito por fora vindo mano. Ó, o pet tá por aqui ó, do meu lado aqui ó. Tá aqui, tá aqui dentro. Tá aqui ó, aí dentro, tem dois, tem dois. Clique em mim aqui. Aí dois, dois. Olha as costas, olha as costas. Por fora. Se quiser um afeto consegue aqui, só dá um cliquezinho senão eu vou morrer. Deixar o drone aqui. Valeu. Valeu. Valeu, vou segurar a porta aqui atrás tá? Tem um squad por fora mano. Ó, vou fazer PP pra gente sair daqui tá? Acho que dá pra, dá pra dar uma segurada. Não, não tem, não tem, não tem como ir pro outro lado mano. Só tiver de volta. Dá pra dar o TP aqui ó. Aqui que aí a gente, pega safe. Não, não, mas ó, se tu abrir o mapa não dá, se tu abrir o mapa não dá pra gente girar. Não dá pra gente girar. E tem um squad nas nossas costas também. Ó. Tem um squad aqui prancha ó. Tem um squad aqui prancha ó. Ó, segura. Eu, eu acho que se da costa aqui ó, ó, ó. Tô vendo eles, pegaram, pegaram o zíper eles. Ó, que eu vou pegar pra lá. Ó, pegaram o high ground. Ó, vem pro meu lado aqui, vem pro meu lado aqui. Vem pro meu lado aqui. Vem pro meu lado aqui. Debrei muito aquele lá. Calma, a gente tá tomando outro esquadrão lá. Joga pra mim aqui, joga pra mim aqui. Calma, calma. Tá na vida. Morreu. Caralho, eu dei dano aqui. Vem muito lá. Ah, eu acho que. Ó, o outro tá pra cá ó. Precisa pra pegar bala lá, véi. E lá é safe, bora pra lá, bora pra lá. Charge rifle, charge rifle e... Tá na vida. O grilo tá quebrado aqui na merda. Calma, calma, calma. Não sei. Que arrelado já. Bloodhound comigo aqui, ó. Tem dois comigo aqui, ó. Ruxa de mim. Quebrei muito, quebrei muito. Tá assinado. Segura, segura. Nossa, eu não tiro, véi. Não tiro. Vou te falar uma merda. Vou te falar uma merda, pô. Quebrei muito, véi. Aqui, ó. Eu veio aqui. Vai, ele vai querer, ele vai querer. Como é? Derrumpei. Foi lá, eu tô meio aqui. Tá assinado. Minha esquina fez um pouco de palma. Tô contigo, tô contigo. Levei. Vou pegar a bala. Curando. Filho vermelho ali, filho vermelho. Calma, calma. Tô rilando. Quebrei. Ó. Outro esquadrão vai ganhar, mano. Que pariu. Tá do outro lado, abriu. Tá de bom sec. Quebrei muito. Dá pra rushar, dá pra rushar. Tô indo, né? Um minuto, mas estamos indo. Quebrado é pouco. Ele tá indo na merda aí. Matei. Pode cair do outro lado, a gente já foi, GG. Não, faz o seguinte. Pega a hit shield e tenta... Um. GG, guys. Valeu pelo game. Falei pra vocês. Grava essa aí. Caralho, quase 500 pontos. Mas estão lá, não. F***. 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 10 segundos, o ring tá ligado. Mano, pra onde vamos? Eu tenho um shield Então segura aí que eu vou tentar Mas pra lá Eu tenho um shield aqui Tá louro Tá louro demais Joga, pega o TP e joga o shield Foda Corre Pegou o lado da frente, ó já Mano Nossa, fodeu, velho É, não dá Não dá não Não dá não Me deixa morrer Volta, bora, volta Já ganhei, tem cheio Pode brincar Ai, não, tem aqui dentro Não dá nem querer Vai morrer pro anel Tá aqui, velho É a vitória É a vitória É a vitória mais fácil Da vida desse cara É a vitória Ah, né Preso pela montanha Nossa, que safe, velho Sério, que carnice Black Market aqui No mood for some shopping Eu vou ganhar pela safe Tchau 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 Tchau